Salve guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer pra vocês aí uma gameplay de Sekiro Shadows Die Twice, certo? E é o seguinte guys, eu gostaria de dar uma novidade pra vocês aqui do canal. Eu recebi uma proposta, né? Tipo assim, mais como se fosse um hobby, como se dizia assim, passatempo. De uma página de entretenimento geek, né? Geek. E essa página, cara, é uma página bem interessante, posta coisas sobre o mundo geek em tal, jogos, quadrinhos, filmes, séries. E tipo, mano, não é preciso uma parceria, eu e o Alex, inclusive vou dar um abraço pro Alex. Valeu Alex, foi um prazer te conhecer. E espero que a nossa parceria aí dê muito certo. Já ganhamos até uns inscritos aqui no canal devido a essa página, certo? E vamos se fortalecer. Pessoal, eu vou estar pedindo pra vocês deixar o like aqui no vídeo. Se puder compartilhe com amigo, com amiga, prima, tio, tia, família, entendeu? Vamos divulgar aí, vamos crescer todo mundo junto, certo? E a página tá crescendo... a página não. Ah, é, a página, tanto a página lá no Facebook quanto aqui o canal no YouTube tá crescendo de uma forma bacana. Eu tô feliz pra caramba com a evolução que tá tendo, né? Aqui no canal e na página no Facebook. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da minha página no Facebook, que eu tô fazendo as lives lá agora. E da página... é... Teoria Geek. Tá, pessoal? Então, por gentileza aí, deixa seu like. Você que gosta do conteúdo aí. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Agradeço vocês aí, tá? Dando esse apoio, valeu? Mas agora vamos falar de gameplay, mano. Vamos testar essa gameplay aqui, que eu tô... Eu já tinha jogado ontem um pouquinho na live, no teclado. Eu não tava conseguindo fazer... pegar aqui no controle. Mas é isso aí. Agora eu consegui fazer pegar no controle. Tô jogando controle de PS4. Vamos começar uma nova gameplay pra trazer pra vocês do começo. Sei que vocês já viram aí em outros canais maiores, mas... Tive que trazer pra vocês aí, beleza? Então... Let's go! O que é isso aí? É uma CGI bem bonita, né? É uma CGI bem bonita, né? É uma CGI bem bonita, né? Gosta assim, ó. T jetsir. A tên�ira, ó. Tô, tira, ó. Tá, tira, ó. Hã. Pogansec, áshina, o país. Foi uma guerra de um país Ó, fatiou Só uma lambidinha só Mano, eu fico imaginando um jogo de samurai com esses gráficos, puta que o pariu, velho, seria insano, seria só um melaço escorrendo. O que é isso? Eu acho sensacional essa voz japonesa assim, sabe, mano? Muito bom, Zahora. Muito bom, Zahora. Muito bom, Zahora. Então tá, guys. Agora já estamos aqui com ele já. Beleza. Beleza. Tá, duas vezes zoar, beleza. 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 Tô falando do herdeiro. Tô falando do herdeiro. Tô falando do herdeiro. Sinto pena do garoto. Beleza. Tô prendendo o menino, hein? Tô falando do herdeiro. Tô falando do herdeiro. Eu acho que a gente não precisaria pular e apertar um botão pra agarrar, né? Acho que deveria ser um botão já pulou aqui, ó. Agarrou, ó. Não, a gente tem que apertar o B. Não, a gente tem que apertar o B. Tô falando do herdeiro. Tô falando do herdeiro. Tô falando do herdeiro. Como agora? iven Lsem. Calma. Usa Bimaru. Usa Bimaru Meu shinobi O menino já sabe mandar, hein? O menininho já é bolado Beleza Uma espada dada por Kuro, o herdeiro divino É uma relíquia dos Hirata Um ramo da família Ashina Tida por perdida, ela acabou novamente nas mãos do lobo O nome, Kuzabimaru Roga Mesmo que o papel do shinobi seja matar Ele não deve esquecer a compaixão Um mantra que a própria lâmina pode manifestar Será que a lâmina tem poder? A gente vai descobrir com o tempo E é o lobo Ah, tá Cabaça curativa Uma cabaça repleta de remédios Que restaura a vitalidade Repousar e reabastece a cabaça Feita por um aprendiz de dogem Um extraordinário médico É curioso como a água da cabaça se reabastece sozinha As sementes dentro dela Podem ser as responsáveis por esse processo Tá, tranquilo Tem um passado aí que vai ser mostrado ainda no jogo Cala a boca, moleque Usando itens Beleza Tá, vamo lá Pastilha Pastilhas medicinais que restaram a vitalidade aos poucos Tá, não dá pra usar nada aqui Então, beleza Tinha que usar a cabaça, né, mano O shinobi busca quebrar a postura do inimigo Atacá-lo é uma maneira de fazer isso Quando a postura do inimigo quebrar Ele fica vulnerável ao golpe mortal shinobi RB ataca RB após quebrar a postura, golpe mortal Então tá Vamo fazer o seguinte, então Chegar na moitinha aqui, ó Não funcionou Um counter muito bom Muito bom mesmo O jogo tá bastante alto o jogo As vezes atacar não é o bastante para quebrar a postura Ah, tá, beleza Só no gogózinho, mano Só no gogózinho Entendeu? O esquema é esse Só no gogó Vou aqui por cima, mano Vou aqui por cima E aí eu só vou aqui, ó Já chega ali pulando já Dando já na venta dele já Chegar dando na venta, tá ligado? Não funcionou Não funcionou Vixe Se liga, Zé, mané Sendo que eu sou algum otário Ali Tipo, não, a gente nasceu, né A gente viu dali Vixe, mano Vixe, mano Tem um boss Agora lascou Ah, que isso, cara Opa, que isso aí, mano Ignorância, mano E o pior é que ele não dá para pegar ele sem Não dá para pegar ele Apesar que tinha que morrer mesmo Porque Toma no gogó Toma no gogó Tô no gogózinho, mano Tá com o gogózinho, mano Toma no gogózinho, cara Só está dando na jugular, mano Tá com o gogózinho, cara Vai achando que eu tô de graça Vai Porque isso aqui não dá nem pra pegar ele de surpresa Aqui é na raça Pode vir, pode vir Pode vir Tchau, tchau. E aí Agora foi easy, hein? Fiquei mech aqui só pulando e dando na cabeça dele. Vou pegar esse item aqui de leves. Tá, mano, tem uma situação aqui. Aqui, aquela... Deixa eu ver se aquela porta tá pra abrir. Não abre por este lado. Então tudo bem. Vamos seguir pra cá, então. Debaixo da ponte. Tá, tudo bem. Porra, é essa, mano? Bichinho feito da bexiga. Bastilha, beleza. Vamos ver como funciona essa pastilha. Eu não usei ela da outra vez que eu joguei, mano. Quer dizer, eu usei? Acho que eu usei. Ela vai enchendo aos poucos. Este parece ser a rota de fuga. Chamar o herdeiro divino com a pita de junco? Sim. E aí? A CIDADE NO BRASIL Não é possível que você possa se transformar. O que é que você quer dizer? Vamos sair daqui e ir para o que você quer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você é o quê? 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 Esse é o lobo que eu conheço Subordinado, né Também naquela época era assim, né, mano Esses eram uns fiéis Olha que gráfico da hora, mano Acho que aqui ele perde o braço Ele aparece numa situação tipo essa O perdido divino O Zilino Bozen Iraika O Zilino Bozen Iraika O Zilino Genichiro O Zilino Genichiro Eu não sou Certo Deixe-me. Deixe-me. Você vai me desligar. Você vai me desligar. Vem, cola pra cá, cola pra cá Eita misera Vem Vem pro pau, vem pro pau Vai dar não Vai dar não Cortou velho No meu braço Olha o arco do cara, mano Vem, vai dar não 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 Agora que a gente pega o, a prótese, né Vem... A prótese shinobi O braço artificial de um shinobi herdado do escultor Tá O que você se chama? Vai dar não Eu tô vendo? Eu tô vendo? Eu não sei se que o seu corpo não sei se que eu não sei. Eu não sei se que eu vou comer para o seu pai. Eu fiquei dormindo. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Então, o pai do seu pai ainda está vivendo. O que é isso? Eu também não sei saber mais sobre isso. Mas... ... 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 E agora eu vou perguntar do braço, né, mano? Hum, tá, dá pra equipar, mano, tu não é ela. Tá bom, véi. Realmente, já falou demais. Hum, você também sabe, mas... Hum, nossa, então tem mais cara com, tipo, um braço assim, mano. Será que a gente vai ter uns amigos, então, mano? Interessante isso aqui, cara. Bastilha. Tá, aqui é tipo a bonfire, né, do Dark Souls. Vamos fazer o seguinte, vamos repousar, né, pra... Perseguir em alguma coisa. Tá, restaura a cabasa. Então, vou deitar aqui e restaura a cabasa. Então é isso aí, guys. Esse é o início do Sekiro Shadows Die Twice. E é isso. Agora eu vou continuar em lives lá no Facebook, tá? Eu vou deixar aí na descrição o link da página. E o link da página da Teoria Geek. Né, que a gente tá fazendo uma parceria aí. Vamos se ajudar a crescer, entendeu? Os caras já são um pouquinho maiores que eu. E... Veio do nada. Mas eu agradeço aí. Inclusive o Alex Keery que entrou em contato comigo. Acho que ele que é o administrador dono da página. Valeu? Então, pessoal, deixa o like aí no vídeo se você gostou. Deixa o comentário. Compartilha com os amigos. E é isso aí. Sejam todos bem-vindos. E, ah, se inscreva no canal, mano. Que isso é importante. Principalmente o like. Beleza? Então... Forte abraço. Fui.